O que é o combate à criminalidade? Faz muitos anos eu promovi uma série de entrevistas sobre combate à criminalidade. Foram várias entrevistas. Eu me lembro que entrevistei até o delegado seccional de Sorocaba. E como parte dessa programação, eu fui ao juiz de direito da primeira vara da comarca de Piedade, Dr. Cássio Maruad, e fiz o convite. Foi muito bem recebido. Ele elogiou o meu trabalho, mas não aceitou o convite. E deixou claro que a opinião pessoal dele sobre o tema colidiria com sua atribuição de magistrado. Esse é um exemplo que eu trago para comparar com a abusiva participação de ministros do Supremo em ações que não têm nada a ver com a atribuição da magistratura. Nesses dias, a imprensa noticiou que o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, deu uma entrevista ao jornal inglês Financial Times, fazendo críticas ao Elon Musk por pertencer a um movimento de extrema direita. Não é só Luiz Roberto Barroso, um que costuma dar entrevistas assim também, é Gilmar Mendes. Agora, isso depõe contra o Supremo. Luiz Roberto Barroso é uma pessoa de uma cultura vastíssima e um posicionamento muito bom extrajudicial. Mas ele tem que preservar a função dele de ministro do Supremo, principalmente agora como presidente, e não pode baixar a sua fala a um nível político. Isso depõe contra o Supremo. Até a próxima.